Música Alô amigos da matemática, meu nome é Wagner e hoje veremos definição da divisão de polinômios. Divisão de um polinômio por outro polinômio. Bom, para que possamos entender a divisão de um polinômio por outro polinômio, é essencial que nós venhamos revisar alguns conceitos básicos da matemática, como por exemplo, a divisão do número 637 por 5. Então vamos, aparentemente parece ser fácil, mas gostaria que vocês continuassem a prestarem atenção, porque vai ser extremamente importante os conceitos aplicados nessa divisão. Então, quando nós vamos dividir um número pelo outro através desse método, o que nós olhamos? Olhamos para o número, o maior número, né? Por que o 6 é o maior número? Porque aqui nesse caso ele representa centena, aqui o 3 representa dezena e o 7 representa unidades. Então, nós iremos dividir o 6 por 5 primeiro, porque ele representa o maior número, ele representa as centenas. Então, 6 dividido por 5. Ah, não é possível, professor, dividir o 6 por 5. Se não é possível, o que nós vamos fazer? Vamos tentar pegar um número mais próximo. Então, 6 dividido por 5 não dá. Então, mais 5 por 5 dá. Então, eu vou multiplicá-las. Então, vou colocar 1, 1 vezes 5, 5 é o mais próximo de 6. E vamos diminuir. Então, 6 por 5, vamos ter o resto 1, correto? O que vai acontecer? Nós vamos baixar a próxima casa. Estávamos nas centenas, agora vamos abaixar a casa das dezenas. Então, vamos abaixar o 3. 13 dividido por 5. Ah, também não dá. Mas o que nós podemos fazer? Pegar um número aproximado. Qual seria o número que nós, multiplicando por 5, esse número, seria próximo de 13? Então, 2 vezes 5, 10 dá 0, menos 10. Vamos diminuir. 13 menos 10 dá 0, 3 sobra 3. Agora, vamos baixar o 7. 37 por 5. Ah, também não vai dar, professor. Ah, esse cálculo hoje está chato, hein? Tá, está um pouquinho. O que nós iremos fazer, então? Iremos multiplicar. Vamos achar um número que, multiplicando por 5, ele vai chegar próximo de 37. Ah, a tabuada do 5 é barbada. 5 vezes 7 dá 35. Então, é o 7. Correto. Vai dar 35 e vai sobrar. Menos 35 vai ser. 37 menos 35, 0. Sobra 2. Nós poderíamos continuar dividindo, colocar a vírgula, mas nós não queremos um número quebrado. Então, encontramos o 127 e teremos o resto valendo 2. Vamos agora, então, para um exemplo prático, pessoal, da divisão de um polinômio por outro polinômio. Então, temos aqui o polinômio 5x³ menos 3x² mais 2x menos 3, dividido pelo polinômio x menos 1. Vamos reescrever ele da melhor forma. Parecido como nós calculamos naquele momento lá, o 637 por 5. Então, da mesma forma que utilizamos o raciocínio lá, que nós multiplicávamos pelo maior número, né? Falei que o 6 era centena, vocês se lembram? Aqui, ó. Falei que começava pelo 6 porque ele representava centena, o 3 é dezena, que nós deveríamos começar. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós iremos começar a divisão pelo monômio de maior grau. O grau é visto pelo expoente. Aqui é o x³, x², x¹, e aqui é o x¹. Vocês se lembram lá do grau de polinômios? Pois é, então o maior grau é x³ e a mesma coisa vai ser o mesmo raciocínio. Nós vamos ter que tentar anular ou chegar mais próximo do x³. Bom, então qual o valor que eu multiplicando x¹⁻¹, eu vou conseguir anular o 5x³? Porque nesse momento nós devemos olhar apenas por 5x³. Esquece o resto. O valor vai ser 5x¹². Pois 5x¹² vezes x¹⁻¹, eu vou ter 5x¹² vezes x, eu vou encontrar 5x³, né? Sim. Então como é que é o cálculo mesmo? 5x, 5x¹² vezes x¹³. Nós multiplicamos coeficiente por coeficiente, então 5 vezes 1, 5, x¹² vezes x, x³. E 5x² vezes menos 1, menos 5x². No entanto, quando nós fazemos lá a divisão, nós subtraímos, correto? Subtraímos. Então a mesma coisa, nós iremos subtrair lá. Então já vamos levar esse polinômio com o sinal trocado. Então, subtraindo. Então, com o sinal trocado, então vai ser menos 5x³. Aqui é menos, vai virar mais, correto? Mais 5x³. Então aqui, ó, subtraindo, né? Se eu fosse subtrair aqui, ó, botando o menos aqui fora, eu teria exatamente esse valor aqui, ó. 5, menos 5x³, mais 5x³. Então vamos levar lá essa expressão, ó. Menos 5x³, mais 5x³. E vamos efetuar a soma. 5x³ menos 5x³. 5x³ menos 5x³ é zero. Menos 3x³, mais 2x³. Teremos 2x³. Agora, da mesma forma que nós abaixamos lá, ó, o 3, aqui nós teremos que abaixar o 2x. Então teremos 2x³ mais 2x. E faremos o mesmo raciocínio, né? Olhando novamente para o monômio de maior grau. Qual o valor que multiplicando por x³ menos 1, eu vou conseguir anular o 2x³. No caso, 2x, o mais 2x. Então, vamos novamente fazer os mesmos cálculos. Aqui, ó. x³ menos 1, que multiplica mais 2x, como vai ser o resultado, ó. x³ que multiplica 2x. 2 vezes 1, 2, né? Os coeficientes. x vezes x, mantém a variável e somos expoente. 1 mais 1, 2. 2x que multiplica menos 1, menos 2x. Como será? Uma subtração, ó. Tem um sinalzinho de menos. O que vai acontecer, ó? Quando tem sinal de menos, inverte o sinal dentro do parênteses. Então, eu vou ter menos 2x ao quadrado mais 2x. eu vou levar esse valor que eu calculei aqui para a minha subtração. Então, eu vou ter aqui, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2x. Vou realizar a soma, ó. 2x ao quadrado menos 2x. Zero. 2x mais 2x. 4x. E a mesma coisa, eu vou abaixar o menos 3. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Qual o valor que eu, multiplicando por x na menos 1, eu vou conseguir eliminar o 4? vai ser 1 mais 4, correto? Vai ser 4. Então, vamos fazer o mesmo cálculo lá. x na menos 1. Aqui, ó. x na menos 1 vezes 4. Vai dar 4x menos 1 vezes 4 menos 4. Dá o mesmo raciocínio. Lá, nós iremos subtrair. Então, já vamos levar com o sinal trocado, ó. Quando tem o menos fora, aqui é positivo, vai ficar negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, esse é o valor que nós iremos levar lá para a divisão, ó. Então, 4x menos 4x mais 4. Foi o resultado, ó. Mais 4. Vamos fazer a soma. Vai dar 0. Mais 1. Então, o resultado dessa divisão vai ser o polinômio 5x ao quadrado mais 2x mais 4. E não será uma... Não será uma divisão exata, pois temos o resto igual a 1. Esse, então, é o resultado da divisão. Pessoal, até a próxima aula. Tchau.